Música Superior Tribunal de Justiça decide que líder da milícia Liga da Justiça deve continuar em presídio federal de segurança máxima. Tony Ângelo Souza de Aguiar foi condenado a 68 anos e 8 meses de reclusão por vários crimes, entre os quais associação criminosa, receptação e extorsão mediante sequestro. De acordo com o processo, mesmo preso, ele ainda teria liderança sobre a milícia. Ao ser condenado em 2013, Tony Ângelo foi enviado à Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A permanência seria temporária, de 360 dias, podendo ser renovada a cada vencimento. O juízo corregedor da Penitenciária de Mossoró entendeu que, após cinco anos em presídio federal, o poder de mando do condenado enfraqueceu e, por isso, determinou a devolução ao estado de origem no prazo de 30 dias. O juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro discordou da medida e apresentou o conflito de competência ao STJ. A relatora ministra Laurita Vaz destacou que a jurisprudência do STJ considera que não compete ao juízo federal fazer juízo de valor sobre as razões da permanência do preso na Penitenciária de Mossoró. Portanto, Tony Ângelo vai permanecer no Presídio Federal de Segurança Máxima. Legenda Adriana Zanotto